Olá pessoal, olá supinhos, tudo bem com vocês? Trazindo mais uma notícia para vocês. Alguns que vocês achavam que fossem profetas, daqui a alguns dias, há onde ver outras coisas no jornalismo. Já não é novidade, aqui em Moçambique ver muitas notícias por aí nas redes sociais que demonstram uma certa rivalidade entre os profetas moçambicanos, o profeta Joel Williams e o profeta Honório Kutãn. Foi através de um vídeo publicado pelo cantor moçambicano Camarê Camas no seu Instagram com a seguinte legenda. Se alguém souber quem é essa pessoa, é quem faça TEDx. Nesse vídeo, Honório Kutãn foi longe ao dizer que daqui a alguns dias, aquele que achavam que fosse profeta na realidade, não é nada. Honório revelou seus crentes em um dos seus cursos que o maior escândalo na vida de Joel Williams está por vir. Honório também afirmou dizendo que os de Deus não se autodefendem, mas sim o próprio Deus defende. E esse é o Ipso Uau. Vejam já esse vídeo. Alguns que vocês achavam que fossem profetas, daqui a alguns dias, hão de ver outras coisas nos jornais acerca deles, você vai crer que afinal não era nada. Os de Deus não se autodefendem. Os de Deus, ele mesmo crede-se. Até bem. E esse é o Ipso Uau. Qual é a vossa reação acerca dessa notícia? Deixe a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ativa-se. Não se gostou, espero não perder as próximas destranhas aqui no canal. Mora imortalmente. Tchau, 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 tchau.